Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje, 2 de março de 2023, estamos iniciando mais um vídeo e a data de hoje na história registra dois importantes momentos. O primeiro deles aconteceu em 1897. A população sobrevivente do conflito em Canudos, sufocada pelo exército brasileiro, decide finalmente se entregar, se render. Já não tinha mais quem lutasse, eram poucos sobreviventes. Em 1998, um outro fato, a sonda Galileu chegou a Júpiter. Bom, eu peço que você confira a sua inscrição aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu quero começar por essa matéria que nós consideramos interessante aqui no momento político que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que é exatamente o embate entre duas forças políticas, né? O senador Sérgio Moro, ex-juiz, coordenador da Operação Lava Jato, e o também senador Renan Calheiros. Imagine, né? O Congresso brasileiro que não é. Renan Calheiros, nas suas redes sociais, comemorou o afastamento do juiz Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato, o juiz que condenou o Sérgio Cabral a mais de 400 anos de prisão e que foi afastado das suas funções. Ele não condenou só o Sérgio Cabral, condenou empreiteiros, empresários, corruptos e corruptores. E foi afastado esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele festejou também punições atribuídas ao ex-procurador Deltan Dallagnol, que coordenava a Operação Lava Jato no âmbito do Ministério Público, que hoje é deputado federal, e atacou o Sérgio Moro, lembrando que o Supremo Tribunal Federal o considerou parcial. Aí o Sérgio Moro rebateu, questionando exatamente a idoneidade moral de Renan Calheiros, um elemento que no Supremo Tribunal responde a inúmeros inquéritos e que até hoje não foi levado a julgamento em nenhum momento. Nem para dizer assim, olha, ele é inocente, olha, ele é culpado. Em nenhum momento. São inúmeros inquéritos. Moro exatamente rebateu, questionando a sua idoneidade moral. Outro assunto, pessoal, trata sobre a CPI dos atos supostamente antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ele foi o deputado mais votado do Brasil, afirmou em suas redes sociais que o presidente do Supremo Tribunal, que Supremo, no Senado, mas no fim das contas termina sendo a mesma coisa, o Supremo é quem manda no Congresso Nacional, mas o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, ele quer dar agora andamento à CPI dos atos de 8 de janeiro. O CPMI, porque seria uma CPI mista, do Senado e da Câmara para investigar responsabilidades. Porque há muitas dúvidas sobre a participação efetiva de elementos da direita, de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois que o suposto presidente Lula determinou sigilo sobre a maior parte das imagens registradas naquele dia. E há denúncias de pessoas da direita, pessoas que foram presas, de que realmente ali houve prisões indevidas e aquelas pessoas que estavam ali, que promoveram quebra-quebra, quebradeiras, invasões, depredações, teriam sido plantadas justamente com essa finalidade. Prefeitura de Olinda, um outro assunto aqui, distribui o kit redução de danos. O que vem a ser o kit redução de danos? Olha só. Foram distribuídos, durante o carnaval, preservativos, protetor labial, geolubrificante, seda e piteira para cigarros, que pode ser usada com um tipo de droga, não é que... O que se disse nas redes sociais é que essa seria uma ação de uma organização não governamental patrocinada pela prefeitura de Olinda, que no fim das contas termina sendo o dinheiro público, que financia a ONG, ensinando as pessoas a cheirar cocaína com responsabilidade durante o carnaval. Mas seria isso mesmo, não é? Isso chama-se uma ONG Escola Livre Redução de Danos. A ONG reagiu, disse, olha, não é nada disso, houve uma interpretação equivocada do pessoal da extrema-direita, eles insistem em dizer que existe extrema-direita como existe extrema-esquerda, né? Esquerda que invade, esquerda que promove esse tipo de ação e depois tenta amenizar. Eles dizem que é uma ação de saúde, mas as pessoas, na sua grande maioria, entenderam que realmente esse kit redução de danos, ele termina por incentivar as pessoas ao uso de substâncias ilícitas, substâncias entorpecentes. Da nossa parte, a nossa impressão é essa, que realmente não tem absolutamente nada a ver o poder público patrocinar esse tipo de absurdo. Tem mais uma notícia aqui em nível nacional. O suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado pelo governo português para fazer um pronunciamento no dia 25 de abril, em que se comemora a Revolução dos Cravos, quando houve a libertação da ditadura salazarista. A ditadura de Salazar durou várias décadas, foi cruel, foi terrível para Portugal, e nos anos final, no começo dos anos 70, houve a libertação do povo, tem essa Revolução dos Cravos, e eles todos os anos comemoram no dia 25 de abril e foi convidado para fazer ali um discurso. Só que o caso foi levado ao parlamento. Os deputados votaram pela não aprovação da presença do elemento petista na Revolução como solenidade oficial. Pode até fazer lá o seu discurso, mas não vai ser em face da Revolução dos Cravos. O deputado André Ventura externou para a imprensa o sentimento do parlamento português ao rejeitar a presença de Lula nessas comemorações. Ele disse textualmente, uma coisa que muita gente aqui no Brasil não quer reconhecer, lugar de ladrão é na prisão. Vamos falar aqui sobre questões locais de Terezina. O ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Terezina, O jornalista, advogado, Fernando Saide, garante que o PSDB da capital piauiense terá candidato próprio em 2024. Segundo ele, não tem procedência à afirmação de que feministas, esse foi o termo utilizado, são seguidores do ex-prefeito Firmino Filho, como se ele fosse um mito, querem apoiar uma suposta candidatura do deputado Franzé Silva, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, que é do PT. O presidente da Assembleia Legislativa, inclusive, chegou a pousar ao lado de vários dos membros do governo de Firmino e outros momentos. Paulo Dantas, por exemplo, que foi secretário na gestão de Firmino Filho, pousou ao lado do Franzé, afirmando que é um seguidor dessa ideia de que o Franzé seja o candidato a prefeito da ala feminista. O Fernando Saide disse, no entanto, que o partido deve ter candidato. E mais tarde, um pouco, a deputada Bárbara, que é a filha do Firmino Filho, o Firmino morreu no dia 6 de abril de 2021. Ela declarou que faz acordo com qualquer partido, inclusive com o PT, porque o adversário é o atual prefeito, o doutor Pessoa, é o pessoal da prefeitura, foi isso que ela disse. Vamos esperar aí para ver. O fato é que o Franzé está muito animado com essa possibilidade de ser candidato. E, para finalizar, o secretário de Segurança do Estado do Piauí, o senhor Chico Lucas, ex-presidente da OAB, veja lá a passagem do Chico Lucas pela OAB, decidiu partir para o confronto contra policiais civis. Ele disse que o ponto descontado será uma medida para garantir justiça em relação a um caso que está sendo denunciado pelas comunidades. As delegacias, à noite e durante a madrugada, estão sendo esvaziadas. Ele também negou que haja falta de material para que se façam as denúncias, para que se façam as queixas. Ele disse que também não está faltando combustível e nem viaturas. Tem tudo. Quem diz isso está mentindo. Falta aí uma manifestação do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí. Mas também não se pode negar que os distritos policiais estão abandonados à noite e que os policiais alegam justamente a falta de condições de trabalho e a falta de segurança. Veja bem, quando o distrito policial alega a falta de segurança, quem é que a gente pode esperar do cidadão comum, daquela pessoa que depende da segurança do Estado para sobreviver ou simplesmente para andar na rua? É bem complexa essa situação que nos é imposta pelas gestões do PT há 20 anos no poder aqui no Estado do Piauí. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.